Ah não, mano, de novo não. Tá vendo aquilo ali? É um drone, mano. Sai daqui! É um drone real. Vamos nos fundos, vamos nos fundos aqui. Aqui ó, nos fundos. Tem alguém que subiu o drone aqui em cima da nossa casa, mano. É só a gente vir gravar que parece que tem alguém aqui subindo na gente, velho. Ali, 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 ali. Tá aqui também? Tu sabe o mesmo barulho? Vamos abaixar lá, vamos abaixar. Tá ali, tá ali o drone. Abaixa, 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 abaixa. Tá todo lindo ali, velho, tá o bião lindo. Mano, que isso, velho? Não é brincadeira de vocês não, né? Eu acho que não, mano. Como é que a gente vai estar pilotando um drone? Eu não tô vendo mais um drone. Pega isso aqui, velho. Toma aqui, velho. Toma, você que é boa de mira. Toma. Toma. Que isso? Taca em baixo, velho. Taca em baixo, velho. Eles tão tacando coisa. Vai, vai, vai. Eu acho que a gente já perdeu o tempo demais. Eu já vi que tem mais pessoas ali com eles. E eu posso chamar alguém pra ser um aliado. Vamos subir. Por ali. Por aqui. Porque eles tão lá atrás. Alguém me espionando. E na boa, se a pessoa que estiver fazendo isso estiver assistindo esse vídeo, mano, não faça isso, velho. Invasão de privacidade, velho. Invasão de privacidade. Eu preciso ouvir o meu ponto cego. Ai, ó. A janela tá aberta, mano. Deve ser o vento. Nossa, velho. Mas o dia tá difícil, velho. A gente tá gravando um vídeo até agora. Espera. Aqui, ó. Tem uma impressão. Tem uma impressão. E aquela porta do mexer. Não, é? Eu fechei a janela. Mas, você tava fechando. Então veio uma corrida de verbo. Mas eu tô te ajudando. Não, você tá fazendo graça. Não tô, não. Hoje o dia tá caótico, velho. Hoje o dia tá caótico. Parece que é só a gente pegar um dia pra gravar em um lugar diferente, que um monte de coisa bizarra começa a acontecer. Gente, anda lá. Não tem nada aqui dentro. Você tá viajando, olha aqui. Eu tô nem aí se tem que fechar a porta, velho. Olha aqui. Acolhita em mim. Vê se acolhita em mim. Pera. O quê? Eu acho que eu vi alguma coisa ali em cima. Coisa? Que coisa foi? É que eu vi alguma coisa ali em cima. Só as malas. Mas eu vi alguma coisa saindo ali pra fora. Não tem nada ali não. Certeza que não? Certeza que não? Caramba, mano. Eu não tô ficando maluco. Primeiro um drone. As portas abrindo. Eu tô realmente suspeitando que pode ter alguém aqui dentro da nossa casa. Ai, eu vou tentar ver os arquivos aqui dentro da nossa casa. Quase. Eu tô mostrando a câmera. Eu tô pouco. Eu não sei se pode ser inscrito ou hater. Tavam subindo um drone aqui fora. Eu vou vendo câmera na nossa canela. Eu tô com medo de ter alguém que possa ter invadido a nossa casa. Então você toma cuidado, viu? A Rosa também não viu nada, viu? Eu não tô entendendo, né? Mas o celular é que me expia. Eu tô entendendo. Eu vou deixar o celular que é diado porque eu tô se conferindo nesse vídeo. Tá vendo? Eu tô entendendo. O que que foi? O que que foi, Nau? Biel. O quê? O que foi? Pode ser a coisa da minha cabeça ou a coxina tá mexendo. Eu não consigo. Por quê? Não tem nada. O que que tem ali? Não, mano. Às vezes é coisa da minha cabeça. Eu preciso lavar o rosto. Mano. É, tu realmente tem isso, né? Eu vou lá pra fora. Renato! Você viu isso? Eu escutei alguém gritando alguma coisa, mano, alguém gritou alguma coisa, eu escutei Eu vou ligar pra polícia! Esse hater maldito esqueceu quando deu uma piscina, ele tá escondendo e saiu molhado Tem pegadas dele aqui, as pegadas dele foram indo, foram indo, foram... Ele tá aqui, ele tá aqui, vem cá me ajuda! Me ajuda, me dá o taco, me dá o taco ali! Me dá o taco, peraí, o taco! Cadê ele? Cadê ele? Ele tá fugindo! Ele tá fugindo! A gente, o que você acha o seu? Vamos, Nicholas, me dá o bastão, me dá o bastão Me dá o bastão Veja lá que a gente vai fazendo isso, mas tem que pagar caro por isso Ali! 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 Pega! Pega! Segura aqui! Vamos te pegar! Vai, 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 vai! Rápido! A Belin tá na China! Aonde que tá a Belin? Pula, pula! Pula! Aaaaaaaaaaaaah! Hahahaha! Que 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 é? Hahahaha! O que que é? O que é que é? O que foi? O que foi isso? Vamos sair! Que que é isso? É sumô!!! Nossa senhora, isso eu não vou! Mota uma expressão da cabeça abacabou! Era você esse tempo inteiro aqui na minha casa? Ah, eu cheguei agora, dá um pulo aqui na piscina. Não, escuta, o drone era você também? Drone? Drone.